Uma réplica do meu, se o meu Fusca Palácio, aí ó, é, elétrico, é. Na festa do Padroeiro de Jandar do Sul, 12 horas, desse 24 de junho de 2018, aqui ó, réplica do, se o meu Fusca Palácio, passeio com a criançada, aqui também na praça tem, monumento, praça Pio 12, aí, olha, é o 53, se o meu Fusca Palácio, e buzina, não, e tem buzina, legal, As Aventuras do Fusca. É, miniatura. Pessoal chegando para o almoço, costelada, nosso amigo da prefeitura, beleza, do Conselho de Desenvolvimento das Cidades, né? Vamos filmar a favor do sol, de novo o Fusquinha, ó, eita! Buzina aí pra mim ver, pra mim escutar. É, agora o outro vai pilotar. Tá ensinando como é que acelera. é, ah, 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 ah legal.